Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim deste Insta aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo comentários de vocês! E hoje, meus amores, eu estou aqui com este sorrisão no rosto, porque teremos ele, o nosso amado, venerado, idolatrado, melhor versus pior, hoje versão panqueca! Então, sem mais delongas, bora pro aplicativo pra conhecer a melhor panqueca do aplicativo e a pior panqueca do aplicativo! Então é o seguinte, meus amores, já digitei panqueca, já encontrou as lojas e as panquequinhas! Hum, eu gosto, hein? Frango, carne, tem várias opções de panqueca, né? Eu preciso ver o mesmo sabor pra pedir no melhor e no pior! Ai, meu Deus, que delícia! Hum, vamos ordenar por avaliação! Então é o seguinte, eu acabei de encontrar o estabelecimento com a melhor avaliação, que neste caso é 5.0! A melhor avaliação do aplicativo e, vou falar pra vocês, que é uma panquecaria, é só de panquecas e é 5.0! Então assim, ansiosa estou! Já o estabelecimento de pior avaliação tem a avaliação 2.4, que é menos da metade da melhor avaliação, então não sei o que esperar! Eu pedi em cada estabelecimento panqueca de carne ao molho bolonhesa, era a única opção que tinha nos dois lugares iguais, então como eu sempre falo pra vocês, pra eu poder comparar duas coisas, elas tem que ser do mesmo sabor, né? Senão meio que se perde! Então a pedida foi panquequinhas de carne ao molho bolonhesa! E o que nunca pode faltar são os valores que eu paguei nessas panquecas! A panqueca de melhor avaliação custou R$38,90! Acredito que não seja uma panqueca, né? Deve ser duas ou três panquecas, R$38,90 uma panqueca seria muito caro! E a panqueca de pior avaliação custou R$26,50! Uma diferença razoavelmente grande! Eu acabei de ver e os motoboys já saíram, então enquanto a gente aguarda juntinhos as panquecas chegarem, não esquece de deixar seu like! Comentem quais os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal, principalmente melhor versus pior! Quais alimentos que vocês querem que eu prove a melhor avaliação e a pior avaliação! E não se esquece de se inscrever neste canal maravilhoso que estamos crescendo cada dia mais! Tcharam! Elas acabaram de chegar! Essa é a panqueca de melhor avaliação e essa é a panqueca de pior avaliação! Gente, a diferença de peso entre as duas é muito grande! Essa aqui é muito leve, ela aparenta ser bem fininha, enquanto essa... Eu não entendi, na realidade ela é uma panqueca gigantesca! Olha isso! Ela é desse tamanho! É muito grande! Mas vamos ao que interessa, que é provar essas panquecas, né? Saborear! Elas estão bem quentes, adorei! Chegaram as duas bem quentinhas! Essa aqui tá até sem fumaça, de pior avaliação! Olha, elas têm uma diferença muito grande, de verdade! Essa aqui, ela veio tão pesada, que quando eu peguei na mão eu achei que fosse tipo assim, umas quatro panquecas! Mas é uma só, porém é uma panqueca desse tamanho! Eu não vejo muita moral assim, tipo, né? É quase um rocambole que a pessoa corta um pedaço, porque... Gente, é muito grande! Eu vou, inclusive, colocá-las no prato, pra poder mostrar melhor pra vocês! A de pior avaliação, ok? Ai, ai, como eu vou fazer isso! Gente do céu! Não sei se dá, ou sim! Vai desmoronar tudo! Uh! Nossa, véi! A quantidade de recheio! Chocada eu estou, tá? Chocada! Meu Deus! É muito! Enfim, que agora sim vocês conseguem ver a diferença gigantesca que eu falei pra vocês! Eu tô apavorada com essa panqueca! Gente, olha isso! Tipo assim, ah, o que você vai comer hoje? Dá uma panquequinha! A panquequinha! Gigantesca! Enfim, bora lá! Bora provar, bora provar, panquequita! Vou começar com a panqueca de pior avaliação! Vou cortar aqui, vou mostrar pra vocês! Olha, ela veio bem recheada, como podemos ver aqui! Mais recheada do que eu imaginei, porque quando eu vi ela no potinho, ela parecia ser muito fininha! Mas é recheada! Recheada! Hum! Gente, que gostosa! A carne tá muito saborosa, tipo, com um tempero muito bom! Nossa, adorei! Realmente gostei muito! Achei a massa super macia, bem leve! E o recheio é muito bom! Tem um temperinho, assim... Nossa, muito bom! Falta um pouco de molho, na minha opinião, assim, sabe? O molho a bol... O molho... O molho a bolonhesa... O molho a bolonhesa que dizia ter em cima... Caiu! Enfim, o molho a bolonhesa que dizia... Acaba o vídeo! Mentira! O molho a bolonhesa que dizia ter em cima, né? Praticamente não tem, assim... Tem o máximo um tomatinho jogado em cima! Mas, pra mim, não fez falta, porque realmente achei muito saboroso! Então, agora, vamos pra esse treco! Eu não sei nem como eu posso chamar, porque, assim, gente... Na minha terra, panqueca era fininha, assim... Tipo, assim, não tô reclamando de jeito nenhum! Mas você vai pedir, assim... Ai, me dá um pedaço de panqueca! A pessoa vai lá e corta, né? Uma rodela de panqueca! A rodela de panqueca, neste caso... Ela vem assim, ó... Gigantesca! Eu, com a minha boca pequena, não conseguirei, então... Cortei ao meio! Vamos de inhame-hame! Hum! Olha, não tem como negar que ela tem o dobro triplo! Acho que tem umas três vezes mais carne do que a de pior avaliação! Olhem a quantidade de carne que tem! É muita carne! É muito recheio, realmente! E, assim, tá saindo aqui fora! É um exagero, né? Eu achei um exagero! Muita, muita, muita carne! Mas, apesar de exagerado, eu achei muito saborosa também! Muito saborosa mesmo! A carne tá saborosa! Eu achei a massa dela um pouco mais dura! A outra, ela tá mais macia! Quando você corta, ela... Sabe, massinha leve! Essa aqui eu achei um pouco mais pesada! Mas a panqueca em si, ela é mais pesada! Não de peso, mas sabe que tu sente que desce e fica, tipo... A outra é bem mais leve! Você termina de comer e tá tranquilo! Entenderam? Sacaram? Mas é realmente muito saborosa! E aqui tem mais molho a bolognese em cima dela! Porém, eu não gostei desse molho a bolognese! Eu achei muito um molho de tomate só, sabe? Sem muito sabor! Mas eu vou comer de novo! Essa carne moída tá sensacional! Começou a carne moída... Muito bom! Muito boa mesmo! Eu amei! Então agora, vamos às comparações! Assim, se a pessoa gosta de uma coisa mais leve, eu ficaria com a de pior avaliação! Ela é realmente muito mais leve! Até o tempero dela, que por mais que seja temperado, você percebe que não é um tempero artificial, sabe? Ela é muito saborosa, parece tipo um tempero de ervas, assim... Eu achei muito saborosa mesmo! Mas, não tem como não chamar atenção uma panqueca desse tamanho! Super recheada! Super, hiper, mega, big recheada, na realidade! Porque eu nunca vi uma panqueca tão recheada em toda a minha vida! Sem brincadeira! Me surpreendeu muito! Até quando eu vi o pote, eu falei... Gente, mandaram lasanha ao invés de panqueca! Porque eu nunca tinha visto uma panqueca desse tamanho! Mas, adorei! Realmente aprovadíssimo! Eu gostei muito, muito mesmo! Mas eu, quando for pedir panqueca aqui no meu novo endereço... Eu vou pedir a de pior avaliação! Porque eu achei ela mais leve e saborosinha, assim, sabe? Essa aqui eu achei muito, muito tudo, assim... Saborosa, muito gostosa! Super serve duas pessoas! Pelo menos duas pessoas como eu, com certeza! Mas essa aqui também, né? Eu comeria uma agora e outra depois! Então, dá mais ou menos elas por elas! Mas agora, vamos para as avaliações! Pra entender o porquê que essa é a melhor panqueca do aplicativo! Enquanto essa é a pior panqueca do aplicativo! Vamos lá! Melhor, Janete, 5 estrelas! Panqueca impecável! Massa macia e saborosa! E sempre super recheada! Realmente, assim, como eu falei... Tem um quilo de carne moída aqui dentro! É muito recheio! Muito, muito, muito! Eveline, 5 estrelas! Peçam a panqueca, que é o carro-chefe da casa! Massa suave e super macia! Com recheio de dar água na boca! Sobre a massa, na outra tinha comentado também... Eu achei a massa da pior avaliação mais macia, mais leve do que a de melhor avaliação! Ela parece ser mais maçuda mesmo, sabe? Então, esse massa super macia, eu daria para a pior avaliação e não para a melhor! Giovanni, 5 estrelas! Melhor panqueca que já comi na vida! Recheio perfeito! Realmente, o recheio é maravilhoso! Pior avaliação! Douglas, 1 estrela! Panqueca seca e sem recheio! Péssima experiência! Não concordo! Concordo com o fato dela ser seca! Realmente, a diferença entre uma e outra é absurda com relação ao molho! Mas, sem recheio não, né? Ela é recheada na medida de uma panqueca normal! Natália, 1 estrela! Cadê o recheio da panqueca? Inacreditável venderem somente a massa! Não foi meu caso, como eu falei! Eu achei ela normal! Não é nem um, nossa, muito recheio! Nem um só massa, né? É uma... Pelo menos, todas as panquecas que eu comi na minha vida são mais ou menos nessa medida aqui! Cristina, 1 estrela! Péssima experiência! Massa da panqueca dura e muito salgada! Não concordo em nada! Realmente, a massa veio super macia e o tempero é maravilhoso! Eu realmente achei ela muito saborosinha, sabe? Muito gostosinha, assim! Mais barata, né? Mas, óbvio, justifica o valor essa aqui! Não sei se todo o valor! Mas justifica ser mais caro, porque realmente tem muita carne aqui dentro! Muita! E a carne que é o caro, né? Mas, enfim, meus amores! Eu espero que vocês de casa tenham gostado! Quem ficou até o final, comenta a hashtag panqueca! Que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo! Fechou? Beijo, beijo, beijo! Amo muito vocês! Tchau! Tchau! Tchau!